Tchau rapaziadinha, beleza? Aqui é o Zanella trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês nesse canal E gente, no vídeo de hoje, quem tá gravando não sou eu, quem gravou foram meus pais Eles viajaram pra Europa inteira e fizeram um vlog de uma hora pra vocês Mas eu não garanto que vai ser aquele vlog de milhões, porque não foi eu que gravei Mas eu tenho certeza que ficou bom e eu espero que vocês gostem do vídeo Pessoal, chegando aqui na escada, é o Madrid Mãe é mãe, né? Já foi escolhendo pros Anelas, o primeiro que ela pegou já foi um Eu provo em mim pra ver se fica bom Ela prova nela, mas eu acho que é grande Ela queria comprar um GG ainda Olha aquela coisa bacana aqui Cara, é o meu orgulho de chegar aqui e ver brasileiros assim, sabe? Sendo conhecidos, como eles juntos, pessoas assim criando o Zé, né? O top aqui Será que ele vai gostar? Ela perguntou pra mim Mas é linda, essa camiseta é linda, hein? Ah, esse moletom ele vai, ó Ih, esse aqui eu tenho certeza Isso daqui? É Cara, até eu gostaria, olha que moletominho Que nome ele vai levar? Claro, G Caramba, ele é malha pra caramba e ela insiste em G Não, é G Esse é G ou GG? G Então daí, deixa eu ir levando aqui Vocês estão percebendo, né? Que vai ser grande a composta Agora tem que achar a camisa Ela vai querer achar a camisa com o nome dele Muita coisa E agora, qual cor ele vai querer? São três cores, né? Tem essa preta com verde, tem a roxa e a branca Como ela é diferente, eu acho, que é essa preta Que eu não sei não, o que você acha? Mãe conhece mais, né? Não sei, eu não vi a roxa ainda Falaram que tem, que ela chama, qual que é o nome? Olha o Guilherme Junior aqui, olha, do Brasil Qual que é o nome do que eles falaram? Eu não sei que eu não vi a roxa Mourado Olha, é o perfume, olha, do Real Madrid Que tal? Como chama essa cor aqui? Não, cor, cor Ah, color Morado Morado Eles falam que aqui é morado Isso daqui é roxo pra nós E é morado pra eles Olha Isso tá da hora, hein? Essa não é roxo aqui, é morado Olha aqui Eu acho que ele vai gostar dessa Que número? Large Não Atrás Ele levou uma do... Número 9 Da França Ah, isso aqui eu acho que é o número 7 Conhece o meu... 7 Vamos botar o 7 aqui pra ele Bom, se eu errar ele me mata, né? Olha, pra botar no estúdio dele Eu queria levar um copo pro estúdio dele No Real Madrid O copo quebra Olha que lindo Isso é lindo Deixa eu ver se é macio pra ele dentro É fofinho Os últimos dois Muita gente aqui, ó Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Eu quero fazer um táxi Perfeito Tem o cheiro original com a copia da tarjeta Ok 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 E aí 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 Panela a 7 A hora de lavar Em frio Del revés Não usar ni suave Antes de secadora Ok? Vale Felizes fiestas Agora a gente está indo para onde? No tudo, o Victor podia estar aqui Em nome de Nutrivanza Estamos aí, né, Vitão? Vamos fazer o tour O que der para mostrar Para o Victor mostrar para vocês A gente vai mostrar O estádio está em reforma Por isso que está assim A gente sai da loja Vai fazer o tour E entra e volta de novo E cai na loja É, é É Olha o jogador Olha o jogador aí vindo Olha o jogador vindo Vestido E frio E frio E muito frio E que a gente não faz Dois atletas aqui, né A gente não sente muito São os atletas Intentados a performance Em altas performance E ainda estamos andando, viu Já tem Em 7 minutos Que a gente não parou de dar a volta Realmente tem que ser um atleta Para percorrer os equipos Eles treinam até os torcedores Olha lá Tudo em reforma Finalmente achamos a entrada Do tour do EPD O estádio vai ficar assim, olha O estádio vai ficar assim, olha O estádio vai ficar assim, olha A CIDADE NO BRASIL 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 م NÉ, VAR ISSO JÁS E NÉ, NO BRASIL NÉ, NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui, ó. Essa aqui só tem a GG, filho. Ela é grande. Tá tão bom. Oi? Não entendi. E essa aqui é amarela, ó. Mostra o gorro pra ele lá. Olha que bonita, hein? É, achei também. Por isso que eu vim. Olha esse de baixo. Olha o gorro. O gorro vermelho. Esse moletom aqui de baixo. Você não mostrou? Não, ele gostou do negócio desse. E a glúte amarela, ó. Pica. É, eu achei mais bonito que a vermelha, assim, sinceramente. Essa vermelha é a clássica. É, mas é GG. Vai ficar bem grande. Quer ver? Eu vou... Não vai usar, não. Não é. Tá aí, ó. Como que faz? Amarelo. Isso aqui, você gosta ou não? Essa aqui não põe nome, mas é bonito. Amarelo. Amarelo, então. E a branca que estava ali no início. Então, posso fazer amarelo, Gê? Uhum. Tá. Dá um oi pro seu vlog ali, ó. Deixa eu girar. Olha o seu vlog ali, ó. Eu trouxe um cameraman. Tô acordando agora. Tava dormindo, porque aqui no Brasil são 8 horas da manhã, cara. Tô morto. Trabalhou a noite? Bom, só por você que a gente faz isso, que o Benfica fica longe pra caramba de onde a gente tava, tá? É, a gente tem que pegar um calçadão. O carro não vem até aqui. Vocês gravaram essa trajetória? Sim. Todinha. Vou te deixar depois. O que a gente não faz por você? Vamos cobrar. Separa o nosso dinheirinho. Te amo. Beijão. Também, mãe. Agora é pagamento, né? Como que escreve o nome, as letras ali? Você vai pro Brasil, hein? Tô observando o Benfica lá, hein? Zanella. Youtuber. Famosíssimo. Eu quero taxis principal. Cento e um euros, acho que sim. Cento e um euros. Quero taxis principal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Últimos ajustes Um pouquinho do Benfica para vocês, das conquistas Benfica é um dos times mais conhecidos aqui de Portugal ou não? Quais os times cinco, os quatro melhores? Só o Benfica Não, fala a verdade, o Benfica joga contra quem? Posso fazer publicidade aos outros Verdade, verdade, está certo, o Benfica, diz que não existe outro time aqui não Está vendo Vitor, você é o próximo time só de Portugal O campeonato aqui tem quantos times? Você vai poder rodar a roda? Tem 16 16 times Eu vou poder rodar a roda? O que é rodar a roda? Aqui, está vendo a roda? O Fé na roda Benfica, em compras superiores a 40 euros Você roda a roda Roda a roda Eu vou poder agência Ah, então eu ganho agora Vou te dar E uma ganhura no meio Ah, eu não sei o que roda Insere, vai, insere É automático Eu quero ganhar aqui Vou pegar um boné Vamos ver, vai ser automático Eu falei Eu falei que você ganhou um boné Falei? Tem sorte Tem sorte Posso puxar? Posso puxar? Pode, é só puxar Ação cumprida Blog de hoje, está ok Encerramos aí, diretamente da loja Gente, eu quero saber a nossa avaliação Viu? Verdade Repórter e cameraman do Zanelax Benfica 6, ficando por aqui Valeu Fui Faz aqui, como que ele faz? Põe a mão na frente aí Que não deu certo a minha mão não Não deu certo Pô, tá aí ó Zanel, hein 6, a camisa do Benfica Benfica, o melhor time de Portugal Feito Feito Marilena, como é que está o motorista aí? Já deu a primeira rata Está mais ou menos Está mais ou menos Chegando 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 Raspou a marcha aqui no meio O Lobo das Estradas Pode ser o Lobo das Estradas Vamos aí, dona Lari já dormindo Dona Marilena, dá um alô aqui pra nós, direto do Tugas Tugas Portugas Não esqueçam que a gente tem que gravar um vlog pro Vitor Aí ó, Portugal aí, o Vitor Os Zanelax Lindão Agora a gente vai passar em Nazaré Vamos ver o show nosso nas ondas de Nazaré Essas ondas pequenininhas aí que o pessoal tem medo Você é surfista ou não? É nós né amor Não, é você né É, mas você vai ficar aplaudindo A mulher do cara não ficava lá lona peovando e ficar aplaudindo ele? Vou aplaudindo E você aplaudindo eu E vou dar um loop de 360 na onda hoje em Nazaré, a maior onda do mundo O tempo tá feio A meteorologia indica pra gente não ir Mas aqui não tem medo não, muito perigo O perigo sou eu na onda Vamos quebrar tudo hoje aí hein Vai quebrar as ondas Vamos quebrar as ondas O João Pedro com esse peso todo vai quebrar até a prancha Marilena Marilena Tudo bem? Tudo certo Olha aí João, dá uma lua aí meu filho Aqui Olha o guarda aí Olha o guarda aí É você sem cinto Fala pra você acelerar Gente, Portugal é muito lindo Se tiver a oportunidade venha conhecer, viu? Um pouquinho de Portugal pra vocês Mas nada se compara ao Brasil, pessoal Pessoal pendura a roupa do lado de fora, velho E o Brasil também, né? Mas... A arquitetura é muito Espanha é maravilhosa França é um povo chato e não ganhou a Copa do Mundo Chupa, Mbappé Mbappé Mbappé? Chupa, Mbappé é pra vocês Pra mim é meu amigão E aí, Pepe? Entendi Agora a gente tá em Nazaré É É É É É É Olha Gente, eu tô tentando fazer um vídeo aqui pro canal que o Peeper me pediu É Mas olha só, ó Eu quero mostrar a Nazaré pra vocês, vai estar... Olha como tá difícil Eu tô quase voando aqui Olha É É É É É É É É Então, ó Sem condição nenhuma eu tô mostrando É É Tá Frio 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 Que que a gente não faz por filho, né? Falou Mãe eu quero lá em cima, vai lá no top e faz o vídeo Aqui Olha as condições Tô fazendo Tô fazendo Vocês tão vendo Filho Olha as mamãe, olha Gente, agora Vamos lá, vamos melhorar um pouquinho, começou a chuva A chuva O Victor falando, mamãe Eu tô mostrando, gente Vocês me defendem Eu tô mostrando o Nazaré pra vocês É lindo Gente, muito like nesse vídeo Porque eu mereço para o Victor ficar feliz Muito, muito like, viu? Por favor, olha só as condições